Eu quero orar por você. Se esse vídeo chegou até você, é porque o Senhor sabe o que você precisa nesse exato momento. O Senhor conhece o teu coração e sabe a necessidade que você tem hoje de receber essa oração. Então não passe esse vídeo, receba essa benção em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, neste momento eu quero agradecer, Pai, a oportunidade que o Senhor deu a esta pessoa, de saber o quanto o Senhor o ama, pela oportunidade, Senhor, que ela teve hoje, Pai, de ter mais um dia de vida. Mas meu Pai, neste momento eu quero agradecer ao Senhor por permitir que ela ainda esteja lutando, ainda esteja de pé, por mais, Senhor, que tenha sido tão difícil essa caminhada até aqui. Mas eu peço ao Senhor que venha abençoar a vida dela, venha prosperar, venha realizar os seus sonhos, venha curar, venha restaurar, venha libertar. E tudo aquilo, Senhor, que veio até aqui, trazendo dor, causando, Pai amado, feridas na alma, Pai, que o Senhor venha curar, venha assarar, que todo mal, Pai amado, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, que todo levante do inimigo, hoje, Pai, o Senhor venha decreta a falência de todo plano contrário sobre a vida dessa pessoa. Meu Deus, eu peço as ricas bênçãos dos céus sobre a vida dela. Que o Senhor venha hoje encher o coração dela de esperança e de fé, que ela venha se transbordada hoje da Tua presença. Meu Deus, eu entrego a vida dela nas Tuas mãos e agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui, mas também por tudo que o Senhor ainda vai fazer na vida dela. Que ela venha viver, Pai, o extraordinário da Tua parte. Que ela venha viver, Senhor, milagres em nome do Teu Filho amado. É o que eu te peço hoje, Pai, e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus venha encher o teu coração, hoje, de fé e de esperança. Que hoje você venha ter a certeza que você não está só, que Ele está cuidando de você. E que por mais difícil que tenha sido até aqui, você não está desamparado, não está desamparada. Deus tem cuidado de você. E sabe mais? O Senhor te diz que não foi em vão e muito menos à toa. Ele que conhece esquadrinha o teu coração. Sabe o quanto era necessário você ouvir isso agora? Ele te ama muito. O amor dEle é incondicionado por você. E não importa o que você tenha vivido até aqui. Não anula o amor dEle por você. Não anula a sua promessa para a tua vida. Você vai viver tudo o que o Senhor te prometeu. Creia. O amor dEle é incondicionado por você.